Vamos lá? Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, antes de mais nada... Fala galera, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, considera se inscrever e desce no like, porque hoje é um dia que enche os brasileiros de orgulho. Hoje é o dia que a gente vai trazer uma empresa que é referência no mercado para dois projetos aqui na Colômbia através da CEP Performance. Ricardo, fala pra galera o que a gente vai fazer aqui, cara. Causar bastante com os cavalos na roda, né? A gente está montando dois carros aqui, um já é bem conhecido do público de performance, que é o Evo 9, né? E o outro é bem inusitado, que é um Audi TT VR6 Turbinado 4 DSG. Combi tudo aí na tela? Bom, beleza galera, vamos participar aqui, vamos com tudo. RICARDINHO, vamos começar por onde aqui, cara? Cara, primeiro vamos começar a arrumar aqui a casa, para conseguir trabalhar agora com uma injeção nova, né? Ele já tinha uma solução de injeção eletrônica, a gente está fazendo a remoção, é um processo um pouco doloroso, mas tem que fazer, não tem jeito. Beleza, o que você está fazendo então? Cara, a gente está agora tirando o chicote da injeção antiga, e vamos começar a passar já o chicote, já estamos organizando aqui os cabos que a gente vai precisar. o Camilo vai puxar lá, acho que já vai nascer a criança. Deixa eu ver, deixa eu ver esse ninho de gato aí. Dale, olha lá. Nossa, olha isso aqui, cara. Dale, dale. Bom, está aí o chicote antigo, é isso? Parabéns, é uma menina. Beleza, vamos lá, show. Caramba, o Full Race, cara. Só vi essas coisas no Instagram, vixi. Sério? Só tem coisa fina nesse carro, cara. Só tem coisa top nesse projeto. Coisa finíssima. Das bobinas ao coletor, ao turbo, ao tuner, e a injeção eletrônica, só coisa fina. Caramba, cara. Full Race, precision Turbo, FT, AM, Tial, só tem marca finíssima. ACF, né? ACF, cara. ACF está aqui, ó. Aí, ó. Bom, galera, vamos começar aqui agora, então, montar em paralelo o TT, tá? O desafio é grande, hoje é uma sexta-feira, nossa meta é ligar os dois carros ainda no final de semana. Então, passando o FT600 chicote e ligando o FT600 ali no Evo, e montando o par de superior turbo aqui do TT e FT500 ainda, nesse final de semana. E aí? Cadê o cabeçote aqui? Tá vindo. Calma que ele vai vim com uma belezinha pendurada nele. Ah, é? É. Já vai entrar com tudo montado. Apesão, né, pai? É mesmo? Opa! Ele já entra com turbina, coletor, já posiciona aqui e vai ficar só faltando montar o downpipe. Nossa, show! Tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Que ignorância, meu? TMinin! É um combinado mais ou menos de 2.600cc, né? Pois é, cara. Isso aí, assim. Parando pra pensar em álcool, né? Que é o combustível que esse carro vai rodar, pra chegar nos 800tp, eu acho que é mais ou menos por aí. Tchau, mano. É mesmo? Cara, e bomba pra alimentar tudo isso aqui? Tem... Acompanha lá, cara! Para abrir o porta-mala, chega aí! Té lá. Temos um sistema, uma célula de combustível, na verdade, que fica aqui no porta-malas do carro, não usa mais o tanque original Então ele tem aqui dentro duas bombas que jogam lá pra frente do carro, numa linha 8 AN Caramba, parudo Oito e pouquinho da noite, a galera trabalhando aqui, simultaneamente nos dois carros E o ACF me falou que ele vai ligar esse carro aqui hoje ainda, se liga no chicote Será? Vamos ver, vamos ver Galera, uma coisa que eu estava perguntando aqui agora pro Ricardinho Por que que tinha uma junta tão larga, tão grossa aqui, tá vendo? Tem uma junta grossa, geralmente as juntas são mais fininhas Por que isso aí, Ricardinho? Cara, isso aqui é porque essa junta, na verdade, ela não é exatamente a função dela, não é vedar O coletor de admissão, nesse caso A função dela é não fazer com que o calor do cabeçote passe pro coletor, que também é de alumínio Então pra esfriar, ou melhor, pra não passar esse calor do cabeçote pra lá Ele tem essa junta que é do material especial, tá? Que ele não conduz, ele tem uma condutividade térmica bem baixa E aí a gente coloca as juntas de vedação, que são essas menorzinhas, que a gente já conhece Então coloca, faz um sanduíche de juntas aqui Legal Ou seja, quanto menos calor na admissão, mais potência, né? Exato Isso aí, show de bola Bom, galera, agora a gente chegou aqui na salinha da Felicidade São todos os componentes pro build aqui do projeto do Audi TT Turbo E vamos passar bem rapidinho algumas dessas peças aqui junto com vocês Ricardinho, explica pra gente rapidinho o que a gente tem aqui A gente tem dois comandos, certo? Isso O Edgar agora acabou de trazer os pacotes da Felicidade Era tudo que faltava pro build do TT E ele trouxe agora os comandos, né? A HPA, que é a fabricante desse kit turbo, mandou pra gente Os comandos, ele não tem graduação, né? Tá E simplesmente notavam que faltava um certo fluxo, um certo torque no carro em altas revoluções Então houve esse trabalho dos comandos novos com um lift maior e uma duração maior também Teve um trabalho aqui no cabeçote, dá pra ver que ele já tá feito pra girar um pouquinho mais Tem molas duplas da ferra, os pratinhos, as válvulas em titânio E aí tivemos que trocar o... tivemos, né? Infelizmente a gente teve que trocar o TURU por um FR maior Sim, eu não sei falar em quantidade, mas eu sei falar que tem muita grana aqui, cara E uma coisa interessante desse cabeçote é que apesar de ser um seis cilindros Deixa eu mostrar aqui pra galera Apesar de ser um seis cilindros, com quatro válvulas por cilindro É o VR6 novo, né? Muita gente se atentou a isso quando a gente postou as fotos Que não era o VR6 de duas válvulas Sim, já são de quatro válvulas Já era o VR6 de quatro válvulas Mas é interessante que mesmo sendo um motor de seis cilindros, ele se comporta como um motor de quatro cilindros em linha, ou seja, tem um único lado de entrada e um único lado de saída dos escapamentos Então aqui, você pode ver o condutor de escapamento Que é pulso ativo Que vai ser casado com essa, cara, maravilha, cara Isso aqui é uma coisa maravilhosa Engineer for Racing, da Bob Warner aqui Com arrefecimento à água, lubrificação a óleo Ball bearing, ou seja, roletada Linda 62 milímetros de pura alegria De pura alegria Chega de bola Mal passou ver isso aqui, ó Ligado Vamos lá Boa noite Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A luz no fim do túnel Já temos um pequeno batimento cardíaco Boa girar Quase meia noite aqui do primeiro dia A AFD já está ligada A AFD já está ligada Os bicos já estão funcionando de forma sequencial As duas bancadas, tá? Tanto os bicos originais quanto os da segunda bancada Que são aqui de dois mil e tantos do ACC E agora a gente vai botar atenção aqui na parte de ignição, tá? De chegar a corrente para as bobinas E assim fazer a parte de ignição, beleza? É esse é o passo que a gente está agora Ale 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 E assim Ale 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 E aí Ó E aí E aí Bom galera, parece que eles se solucionaram aqui, acharam um problema que estava dando com a ignição Eles já fizeram a primeira partida aqui agora, mas com um WD, não sendo alimentado pelo combustível Que vai ser o etanol mesmo, o álcool nesse carro Mas vamos lá, falta pouco, falta bem pouco, o motor já deu aquela Sinal de vida, vamos ver como é que vai ficar A FT600 ligada aqui, esses inscritos que estão vendo aqui é o adesivinho que tem, mas eu não vou ser aquele chato de tirar o adesivo dos outros Mas está aí, já ligada E cara, na boa, se esse cara ligar a FT600, o carro ligar uma FT600 no primeiro dia Vou te considerar bichão, velho Muito prazer, viu? Bichão? Bichão Você se chama bichão, demorou Vamos ver, cara Eu não vou falar que eu pago pra ver, porque vai sair caro, mas eu quero ver esse carro ligando Olha a turbininha girando ali ó, fantástico hein Olha a roletadinha girando até agora Muito prazer Bichão Droga, me ferrei Ainda bem que eu não apostei dinheiro, viu? Não aposto dinheiro que você não tem Ó, animar, moleque, para Porra, velho, caceta, velho Uma FT600 em um dia, velho Em 15 horas de trabalho? É isso aí 15 horas? Não, é, 15 horas não Desde que o motor chegou sem coletor, turbina, bico, ignição E ainda tivemos que descobrir o que já tinha sido feito antes Sim, animal, velho Muitas vezes é bem mais difícil do que fazer 2x0, né? Animal, velho Meu Subaru mandou um abraço lá E aí, velho? Tá com o seu Subaru, né? O Subaru essa hora tá virando a bronzinha lá de raiva sua, velho Tá mesmo Parado Tirei foto do Evan, parabéns, show de bola Bom, galera, encerrando aqui o primeiro dia Meus parabéns ao Ricardinho Ao Camilo Ao Alejandro Equipe aqui, muito, muito competente Não acreditei que os caras pudessem ligar Ligaram o carro no primeiro dia Agora que vem os próximos, né? É, amanhã vai ser ligar mais algumas outras funções da Fiotec Ajustar alguns detalhes de mecânica Mangueirinhas, vácuo, boost, controlador Enfim Só agora fazer a parte dos acabamentos Finalização Chicote também Tem que rotear mais algumas coisas lá pra dentro Mas Amanhã com certeza esse carro tá na rua já rodando pra Marciano Demorou, valeu Tchau 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 Tchau